Deixa acontecer Eu não quero ver Deixa que o amor Encontra a gente Nosso caso Vai eternizar Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontra a gente Nosso caso Vai eternizar Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para, para de fingir Que papelão Aí não Já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e desça Tchau, tchau O que eu posso fazer? Se você não pode dar Sai do meu pé O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e desça Quem quer eu puder ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado Que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Não, não Quem quer eu puder ficar com você Deixa o show acabar Que eu vou Eu quero o seu beijo O meu não dá mais pra aguentar Então vem Se eu vencer Eu vou até o céu Eu vou até o céu É o beijo do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O melhor de Cristo abriu É o beijo do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura É o beijo do seu olhar Faz o que quer de mim Faz o bem Veja o mal Nosso amor será sempre assim O melhor de Cristo abriu Deixa eu te levar Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Pra cama Pra cama Seu corpo, meu corpo Um beijo, desejo, inflama Não tem um abraço Não tem um abraço Não tem um abraço Não tem um abraço Até a próxima Não tem um abraço E aí, já pensou que eu vou poder te levar pra cama agora ou na sede, hein? Quem gostou faz barulho!